Coletar mais minério, cat de que? cat de debossagem dos outros Porque ai, toda vez que eu achar ouro, eu vou achar mais ouro, entendeu? 40% mais de ouro Só esperando aqui o Fran, não fui porque quero ver o arco-íris, agora está claro e eu consigo fazer Quero filmar isso, vou filmar de burro Olha a musiquinha, então claramente, como é que abre isso aqui vermelho, laranja, amarelo Verde, azul e roxo Sempre soube Preciso de uma chave, easy, tenho muito dinheiro Puts, tenho não Não sei se já tinha mas não tinha De vez em quando eu dou uma cacetada nos negócios O que é que esse pepino aparece aqui? Alga, ah tá É uma alga Não sei que fosse um pepino Cosma foi escolado Esses joguinhos deviam ficar coletando e construindo, eu não consigo parar de jogar Criar chave Criando Linha Criar tudo Carvão Criar infinito Criar 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 Aqui eu tenho uma chave Criar 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 Cartola Moedas ficam simples Eu tenho uma Aqui Vocês viram isso? Eu tenho o seu Não Tenho suco Aaa Eu tenho o seu Eu tenho sua Não tem que acertar Tem areia Vou ter que fazer vida Tu que ta bêbado? Não brother, ta doidão? De boa É porque eu sou louco com os joguinhos E como a Camila disse, essa live tem afrodisíacos Devo ter acertado na minha mesa Aí é nível 7 E agora? O que a gente upa aqui? Agropecuária, desbloquear Pasmoinhos e pão, pesca não quero Inscrições, magia Indústria Desbloqueia aço e vidro, ganho XP Ao construir estruturas Cunhagem Moedas Troca, troca Desbloqueia bancos Mineração Você toma coca branca ou preta? É Vrido Vamos fazer vrido Aço 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 de serigão Aço Eu preciso de Desbloquear agora Aquilo lá que Que Dá mais minério agora Eu acho que a gente tem que ir por tipo Prioridades né? Faz sentido Nosso Aço Passos de Linguaxo Garrafa fazer o que? Não faço ideia Mas estou fazendo Linguaxo de ferro Ossos Moelas Moxila pequena carteira, mochila pequena, me dê uma mochila pequena por favor me dê uma mochila pequena por favor vou jogar ranquete e já volto ai foi corajoso como é que eu troco o item aqui em baixo? A2 bagalume engarrafado caralho eu engarrafei um bagalume mochila pequena mais 4 espaços no meu inventor moeda 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 tem um talento o meu que faz a moeda valer mais não tem? acho que vou esperar até restar dentro então não toco o que você fala na linguagem de HS? qual que é a linguagem de HS? carteira pequena? o que é carteira pequena? não sei que é o que é que é? não sei o que é o que é o que é? o que é isso? aço de zeringon eu preciso de ouro para fazer aço? o que é 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 o que é? Ah, são lingotes de ouro Cara, musiquinha desse jogo Personagens de HS? Por que gostosinho? Tipo, ah, sou desligoso Carteira pequena, falta um lingote de ouros Tô menilando muito sinistro já Os carros não conseguem nem acompanhar de tão minério Minerofóbico que eu estou aqui Iniciado em minério Carteira pequena, vai dar Tem muito carvão já né Tem 43 carvão Tinha 22 Que negócio Tô fazendo lingote de ferro aí E lingote de... Fala foda Moedas ficam mais valiosas Agora sim Agora sim eu vou sair comprando um deus e um mundo aqui Filho Eu sou comprador milionário Agora virei o Ike Batista das compras Por que não tem um deus e um deus Virem essa terra aqui por 60 dinheiros Essa terra aqui por 60 dinheiros Essa terra aqui por 60 dinheiros Essa terra por 60 dinheiros Por favor Não tem um deus Não tem um deus Não tem um deus Ah, sou de jeringotes Que legal Que legal Preciso de lingotes de ouro Não tem um deus Não tem um deus Ah, você vai meio que construindo Umas pontezinhas para os outros lugares Vamos lá Ponte Xa blá blá Xa blá blá Xa blá blá Que legal Que legal Muito legal O que é isso aqui? O Belice Coletor O belices coletor O belico coletor O belice coletor Apenas o belico aqui por vez pode ser ativo Arte do sítio Ah Isso aqui conta como ervas e plantações, isso aqui pode. Ganhei um topazio, topazio pra mim é quando você acorda de manhã e bate o pé na quina da cama e dá aquele topazio na cama assim, quem nunca deu um topazio na cama né velho logo de manhã assim, lingotes de ouro. Nível 8, agora vou colocar o nível de, cara eu preciso, olha só, acessórios, selos, artefatos, terra de tesouros. Vou colocar aqui o de explorar mineiro, uma rápida. Sofu mineração. Caramba, alvenaria, desbloqueia braseiros, custa pedras, minhas notas estruturas. Caça, arcos e flechas, exploração, pedra-se mesmo pelo menos. Legal, legal, que joguinho massa velho, cara. Próxima maratona, próxima branca live, sei lá, a gente pegar um dinheiro aí, velho, vou sortear 200 cópias desse jogo, na moral. Na verdade eu já sorteei uma cópia desse jogo, só que eu tinha duas keys. Como é que eu recupero o meu life? O que é isso aqui? É do obelisco né? Como é que eu recupero minha vida? Me pergunto. Podem me dar uma dica se vocês souberem, tá queridos? Eu vou morrer aqui, como é que faz? Mochila média, geleia e couro, que topaz. Pedra! Ah, deve ser com um negócio que eu fiz aí, que eu peguei um... Quer ver, que eu peguei aqui ó. Vagalume engarrafado, material. Não posso comer isso? Expluir item. Entendi, bom saber, bom saber. Ah, o dia já ligou, sendo bom. Construir. Colomínio não tem nada, aeropaguara não tem nada, aqui não tem nada, armadilha não tem nada. É armadilha de pesca. É isso que eu posso fazer no momento. Assim. Dá para pegar uma chavinha e vir para cá. Que joguinho massa, velho. Diogovski, o grande, me recomendou. Ué Diogovski, você não ia dormir? Tá viciado né Diogovski, viciado. Tomei de olho. Nu, que porrada ali. Começou até, eu estou com medo que se eu tomar um... Oh, a vaca ali! Cês viram, cês viram? Que 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 é isso? A vaca aqui. Morri. Esse cara fez o jogo sozinho? F. Jogar. Fudeu. Corri. Voltei a vaca não me assassinou mais não. Fudeu. Óculos de nerd. Aumenta em 20% Que legal. Com certeza a gente pode... Moedas ficam mais valiosas. Você equipa antes de comprar né. Ou funcionam os dois na verdade. É acumulativo isso? É acumulativo né. Ó a vaca ali. Óculos de nerd. Ó a vaca ali, claramente vou matá-lo. Aham. Vai lá. A vaca é brabíssima velho. Tem duas aliás. Caralho velho. Que vaca nervosa bicho. Eu preciso ficar explorando. Ai. Ó a galinha ali. Ó a galinha ali. Olha essa porca aqui ó. Tinha é. Tinha pra falar é com a galinha. Será que é carne? Pera. Tinha pra falar é com a galinha. Eu acho que eu matei. Sem precisar de matar. É que chicken. Tem um pouco de medo dela né. É. Ah. Botou o ovo. Vou deixar essa chicken aí velho. Ela tá botando o ovo. Apesar de eu já ter. F na outra né. O que que é 41? Precisa um jeito de matar essas vacas. Porque. Estão bloqueando meu caminho aqui. Pro meu ouro ó. E bota elas pra rinha de galo. Boa ideia. Tá preso o neném. E agora? Matei. Tem couro. Comi minhas bagas. Sendo que baga era pra fazer armadilha né. É melhor ter construído aqui ó. Armadilha de pescas. Comi as bagas tudo. Easy peasy. Deve na vaca. Olha esse porco aqui. Dá pra apertar a E nele? Acho que não. Hihihi. Muuu. Caralho. Cês viram que. Me agrediu. Cês viram que me agrediu. Cês viram que me agrediu. Agropecuário. Desbloqueia pás, moinhos e pão. Vou cutucar tua baga. Culinária. Maionese. Queijo. Pergaminhos. Agricultura. Fazendas conferem mais recursos. Animais conferem mais recursos. Desbloqueia. Obrigadores. Bom. Agora eu preciso. Construir. Agropecuários. Muinho. Madeira. Tijolinha. É isso? Muinho. Economia. Magia. Ah. Então você está travado aí. Ele só conseguiu. Nossa que bicho agressivo. Pô. Opa. Toma. Preciso de madeira e tijolo. Para fazer o muinho. Ilinha. Tá foda. Hava que de verdade Havaí. Que isso véi. Soltando Havaí. Vai melhor personagem. Fodona. Fodona demais. Melhor eu comer assim. Linha. Faço tudo. Ah. Um tijolo. Faz tudo. Pão. Falta farinha. Vamos lá. Minerano. Suave. Tranquilo. Beterraba. Ovo. Beterraba. Carinha. Fazer um moinho. Pega um porco aqui. Pega um porco aqui. Uma vaca na verdade. Eu acho. É uma vaca que ela me. É uma vaca na verdade. É uma vaca na verdade. É um porco que mude né. Um negócio meio louco. aplicado. É uma vaca na das frutas. Piadas de LOL. Construir agropecuária moinho. Agora dá. Caralho no meio da cidade? essa aqui vai marcar o centro da cidade, ai sim, muda de árvore, semente de algodão, que legal, farinha, vou fazer umas farinha ai que eu preciso de pão que legal, que legal, couro, deixa eu ordenar a galinha aqui, não galinha ai sim vai fazer um pão aqui, fazer um pão, fazer um pão para eu recuperar a vida, mais pão ah, vou recuperar a vida, agora eu tenho mais vida, vamo junto ai cara, olha esse joguinho velho, que massa, incrível né e ai seus animais de tetas, chegamos a mais um final de vídeo, se você assistiu até aqui você é um dos fortes, obviamente e para ser reconhecido pelos outros fortes, você deverá deixar nos comentários a palavra seguinte, palmitão deixa o seu like, compartilhe, beijo do dash, até a próxima